Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos conhecer um pouquinho sobre esse jogo que tá grátis na Epic Games, tá? Então pra você conseguir baixar gratuitamente esse jogo, você tem que ter o launch da Epic Games e vai ter uma sessãozinha lá, você vai encontrar esses ícones aqui, ó, grátis, tá? Lá na lojinha, beleza? Esse Tannenberg, tá? É um jogo de simulação, ó, que interessante, simulação da Primeira Guerra Mundial, tá? Então o que ele faz? Ele vai mostrar pra você uma campanha que teve, né, foi uma operação em Tannenberg, uma batalha e você vai estar usando as armas da época, que são revólver, rifle, vai ter máscara também pra você usar porque uma equipe vai estar usando gasmostada daquela época, né, granada, então é aquela batalha bem mais seca, né, do que é atualmente. Então se você quiser jogar com os amigos, você pode chamar os seus amigos, montar uma PTzinha, né, e jogar contra os players. O que acontece às vezes no jogo, gente, é que quando ele não encontra muitos jogadores, ele põe bot pra estar jogando contra você ou também a seu favor, beleza? Vou estar rodando aqui um pouquinho do vídeo pra gente conhecer um pouquinho sobre o tema, vamos lá. Bom, o legal do cenário, que eu achei interessante, gente, do cenário, é que ele se passa na época, né, de 1914 a 1918 e também assim, o cenário vai mudando, quando tem chuva, quando tem sol, a noite, dia, tá, então nem sempre a mesma batalha vai ter o mesmo clima. As árvores tem aquele desenho mais simplesinho, né, mas o gráfico em si eu achei interessante, eu achei bem interessante e a jogabilidade, faz com que o jogo é meio travado, mas é assim, como ele quer simular a batalha, então o soldado tem um pulo limitado, tá, ele vai poder correr, né, baixar e tal, mas nada daquelas piruetas, aquelas coisas maluca, tá, então é bem, bem, é bem legal que ele, ele põe a simulação de uma batalha, né, como que era, é pra trazer você naquela, aquela sensação de batalha, né, então assim, tomou dois tiros, rapaz, se você toma um tiro de rifle, você vai hit-kill, revolve, você toma um, dois tiros, você tá vivo, agora essas metrancas aí, rapaz, vixi, tem espada também, né, tem um punhal lá, alguma coisa assim, tá, o legal que o uniforme é bem da época também, tá, e também na trincheira, então você vê que, como os caras eram brutos na época, né, você fica em casa aí, né, assistindo, tá, mas imagina como que era a reação de uma guerra dessa aí, que era bem bruto, né, essa coisa era bem complicado, tá, e o bom clima que vai mudando, tá frio, calor, sol, chove, tá, não quer ir grátis pra tárular, o jogo não é tão, não é tão grande, tá, não é pesado, ó, ó que interessante, essa parte aqui da gasposta, tem que colocar máscara, senão você morre lá, entendeu, e aí vai, rapaz, temos seus amigos, quem quiser participar da nossa livezinha aí, então, amanhã no sábado, eu vou estar jogando um pouquinho nosso Tannenberg aqui, falou, então vem aqui participar da nossa livezinha, e é isso aí, aproveita que tá de graça, tá, até que dia, vai estar até dia 28, gente, até dia 28, tá grátis, aqui, na Epic Games, falou, deixa lá aqui no vídeo, e mais uma vez convido você a participar da nossa livezinha na The Live, The Live é um sistema de streamer, faço live de segunda a sexta, das 18h às 23h, tá, mas amanhã, às vezes sábado, domingo, dá na telha, e faço umas livezinha também, e amanhã vou jogar um pouquinho com os amigos, vou dar muita risada, rapaz, eu sou muito ruim nesse jogo, mas vai, vamos lá, falou, gente, deixa lá aqui no vídeo, aproveita, que tá de graça, e mais, deixa o like no vídeo, tchau!